Salve, salve, galerinha, salve, salve, molecada, olha, volta atrás pra vocês mais um vídeo, nós estamos trazendo esse mod aqui, pessoal, som realistas, é um pack na versão 1.0 pra ITS2, que traz alguns sons diferentes para o jogo, eu tava pesquisando, encontrei, testei já no jogo, vou te mostrar lá depois alguns sons, eu achei bem interessante, então vai ficar aí ao seu gosto e critério pra você poder fazer seus testes, deixa eu mostrar ele aqui pra vocês, tá, deixa eu mostrar ele aqui pra vocês, peraí, é, pra vocês aqui, já vou, aqui, vamos entrar aqui, ó, o que que ele traz, pessoal, que ele tem toda uma descrição, né, aonde que ele altera os sons, então mais vamos pelos desenhos, ó, ele altera o som na bomba de gasolina, ele também dá um som, pessoal, do, é, do acoplamento, o acoplamento e desacoplamento do reboque é um som diferente, quando você passa em lombadas ou em algum local, assim, fecho, som do fecho de mole, isso eu vou estar mostrando pra vocês, ele muda o som ambiente do jogo, ele muda o contato do pneu com os terrenos, né, de terra, é, ele traz alguns sons bem bacanas, né, pra você jogar, se você entrar, você dá uma lida, traz uma música aí diferente quando tá, quando tá atrasado, é, então aí você vai, é, ele traz, ó, se você ler aqui, você vai ver que tem várias coisas, né, pessoal, no pacote, né, se a gente for ler, vai demorar muito, então você, pois, entra lá na mod e lê, ó, as opções que ele tem de som de combustível, posto de gasolina, e tem o descritivo aqui, som do trailer, tem o descritivo aqui, som de música, interface, usuário tem as explicações aqui, som do caminhão, ele traz, é, som padrão retrabalhados para o botão de luz de perigo, é, interruptor de luz, vara do limpador, tem um som diferente, aí, claro que você, é, você vai identificando, ó, uma extensa variedade de sons de freio, aí, você pergunta, funciona em caminhão mod, eu não sei, tem sido o caminhão, é, o caminhão, é, do jogo, tá, então, ruídos e cabine retrabalhados, ao dirigir o caminhão, então, você vai, você vai, vamos, vamos fazer assim, vamos entrando no jogo, tá, pessoal, vamos entrar no jogo, aí, você vai, é, testar, pessoal, aqui, assim, você só vai ouvir o som, então, você baixar o mod, então, não adianta nem perguntar, funciona no mapa, tá, funciona, com o caminhão, tal, você tem que baixar o mod, é, é, Steam, trocar no seu jogo, escolher o seu mapa, escolher o seu caminhão, testar, acrediteu que funciona em qualquer caminhão, porque eu uso um pack de som realista, e funciona em qualquer caminhão, né, então, quero deixar meu muito cuidado a todos vocês, sejam sempre bem-vindos, e você que não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal, acione o sininho, e deixe aquele like marotão, pra dar aquela fortalecida aqui no canal do áudio, beleza? Vamos entrar aqui no jogo, a gente vai andar um pouquinho no caminhão, não sei se eu tô, baixo, pra poder, tá fazendo o teste, é, da bomba, né, da bomba, mas a gente vai tentar aqui, e, o fecho de mola, eu sei que vai dar pra gente, o som daí, eu vou ficar quietinho, no, sons pra vocês poderem estar, tá, caminhãozão, ali, e, ó, aqui, os opções do Toyo Nunes, vou deixar o link do, é, que ele acertou pra você, a versão gratuita, e a versão paga, tá, eu tenho a versão paga, tem mais itens, né, estou utilizando o Rebox, o Toyo Nunes também, que é pago, a granelheira, mas, deixa a granelheira gratuita, tá, vou, ó, quer deixar, tá, o meu, ó, que aqui, não, pessoal, vou colocar o Rebox aqui, não, aí, ó, a gente vai engatar, vocês vão ver, ó, vou desengatar, primeiro eu vou, é, é, desengatar, engatar o caminhão, pra vocês, ouvir o som, do, 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 do tre, do, acoplamento e desacoplamento, ó, escuta só, pessoal, deixa eu, desligar o som do caminhão, melhor, né, é o caminhão só na parte elétrica, lá, ó, op lá, aí, fez um, faz um, um, barulhinho diferente, né, pessoal, vamos lá, aí, tem que ir identificando, né, galera, tem que ir identificando, deixa eu colocar o caminhão ali, ó, pra gente abastecer, vamos ver se vai fazer um barulho diferente, pra vocês, ouvirem, da bomba, depois eu mostro o fecho de mola, pra vocês, vamos ver, pessoal, ó, o som da bomba, vocês viram, fez o barulhinho de, 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 da bomba, e o barulhinho, ó, o cinto, ó, vocês viram, então ele fez o barulho, da bomba, diferente, é que ele tinha pouco combustível, pra abastecer, fez o barulho de fechando a tampa, do combustível, e fez o barulho do, do motorista, colocando o cinto de segurança, então, já, tem uns sons diferentes, né, é que você tem que, prestar bastante atenção, eu tô usando, usando um headset, som bem bacana, a gente consegue ouvir, muito bem, muito bem, aí você, vai ouvir, sim, quando você fizer, com o seu caminhão, esse caminhão já tá, quase abastecido, né, gente, ó, eu vou passar aqui, cantinho, só pra vocês verem o fecho de mola, ó, 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 ó o barulho do fecho de mola, tá vendo, vou pegar aqui em cima, vou pegar ali fora, melhor, né, pessoal, eu tô com o caminhão repaixado, aqui, ó, ó o barulho do fecho de mola, galerinha, escuta só, ó, ó, o fecho de mola, ó, 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 tipo, Claudio, eu posso usar como ó, de física realista, aí tem que testar, galera, ó, tem que testar o barulho, fecho de mola, né, ó, ó, fechar o vidro aqui, ó, 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 o barulho do fecho de mola, né, galera, ó, então, viu, tem uns sons bem bacana, outros sons, ai, caramba, ó lá, tiozinho, tô manobrando aqui pra mostrar pra galera, quem atrapalhou nós aqui, tá certo que a gente fez errado aqui, né, mas é pra mostrar pra vocês, né, ó, ó, não, pessoal, deu pra identificar, né, pelo menos eu identifiquei bem o som do, o som do, pecho de mola, eu identifiquei bem o cinto, tem que prestar atenção, vocês viram, ó, para o cinto segurando o cinto, né, o motor está, a, fechando a fivela do cinto, a, a bomba, então, é o mod que você, ou utilizar, você vai sentir a diferença, conforme você estiver jogando, ó, ó o fecho, é isso aí, galerinha, é, videozinho aí, espero que vocês tenham gostado, link no descritivo, pra vocês poderem baixar aí, esse modzão, bem bacana, com vários sons, né, para deixar o seu Euro Truck cada vez melhor, eu estou na 1.45, com certeza esse mod funciona na 1.44 também, beleza, meus queridos, quero deixar meu muito obrigado, fiquem com Deus, até nosso próximo vídeo live, e os outros sons, é, ambiente, dos carros, aí você vai rodando e você vai percebendo, beleza, fiquem com Deus, até nossa próxima live, ou vídeo aqui no canal Cláudio Gana Inicial, eu fui, meus queridos.